E aí, família Tricolor? Vocês repararam que eu não tenho gritado mais? Família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos, amigos torcedores de outros clubes. Daqui a pouco vou mostrar pra você o que tem dentro desta belíssima mochila que é da nova coleção de São Paulo, das camisas de blusa, de blusão, calça, agasalho, tem também uns outros produtos aqui na sacola, fui lá na São Paulo Mania do Alphashop ali de Alphaville hoje, correria danada, trânsito monstro, consegui pegar, daqui a pouco vou mostrar pra vocês conforme eu tinha combinado com vocês. Antes das novidades do São Paulo, antes da gente falar desse interesse do zagueiro do galo, a história da dancinha que muita gente me pediu pra falar, o time que pega o Atlético Paranaense e outras informações, queria falar pra você do nosso melhor aplicativo de futebol pra celular, do OneFootball, que tá com a gente aí há um tempo e sempre prestigiando o canal, sempre dando força pra gente, melhor aplicativo, muitas informações, você sabe que eu pego do, pra passar pra vocês aqui, eu pego do OneFootball que é um aplicativo de credibilidade, tá no primeiro link da descrição e eu sempre gosto de frisar, totalmente de graça, você tem um aplicativo bonito, de qualidade, informativo, de credibilidade, totalmente de graça, baixa aí no seu celular que você vai acompanhar o seu time, futebol, vai ser legal pra caramba, eu tenho certeza que você vai gostar, um futebol que tá sempre com a gente, um abraço. Deixa eu só falar pra vocês sobre o jogo de ontem, o Nicão, eu esqueci de falar do Nicão, porque eu tô velho e eu esqueço das coisas, o Nicão não foi nem relacionado, e aí eu fiquei surpreso, porque todo mundo tava falando que era a grande chance do Nicão e do Patrick, no material que o São Paulo divulga antes do jogo, tava lá como o Nicão poupado, e aí eu fui, hoje vendo as notícias, eu entendi o seguinte, o Nicão foi poupado do jogo, porque eles ficaram treinando aqui, né, os jogadores, os titulares, entre as, ficaram treinando, então o Nicão deve jogar contra o Atlético Paranaense, se ele foi poupado, como todos os outros titulares foram poupados do jogo contra o Yacucho, o Nicão deve ser titular na partida contra o Atlético Paranaense, não vejo outro sentido de não colocar o Nicão como titular, já que ele nem viajou pro Peru. E aí, ainda sobre o vídeo de ontem, muita gente criticando o Volpi, né, infelizmente... E aí tem algumas pessoas que defendem, que defendem o Volpi, que falam assim, ah, mas quando o Jandrei falha, ninguém fala nada, o Jandrei pode falhar, bom, eu não sei quem não fala nada, eu falo, aqui nesse canal eu falo, porque eu também acho que o Jandrei não é goleiro pro São Paulo, falhou lá, foi bem no Campeonato Paulista, tava invicto até a final, não tinha, é, quando o Volpi entrou foi péssimo, na grande maioria das vezes, mas o Jandrei falhou bizonhamente contra o Corinthians, naquela bola que ele entregou no pé do João, e depois disso, eu senti que a confiança dele foi lá embaixo, ele tava nervoso no primeiro jogo da final, tava nervoso no segundo jogo, continuo achando que não é goleiro pro São Paulo. Mas se você for ver o histórico do Jandrei no São Paulo curto, né, tem muito menos erros, ele comprometeu em muito menos jogos do que o Volpi em toda a trajetória do Volpi, então o Volpi falhou muito mais. E aí, muita gente também falou, que eu também não me lembrei de falar ontem, porque tava tarde já, cheguei tarde, não consegui lembrar, a dancinha do Reinaldo com a Arboleda. Toda vez que a Arboleda fez gol, eu fui fazer dancinha. Toda vez que eu falo de dancinha aqui, eu falo de dancinha já tem uns dois anos, eu sou muito criticado, porque muita gente fala, é ranzinza, é chato, o que tem a ver o cara dançar, não sei o que. Só que ontem eu ouvi muitos comentários falando o seguinte, tá dançando por quê? Tomou quatro tapas na cara que tava rodopiando até hoje, no domingo, e ainda mais o seu Arboleda, que prejudicou o time, porque não se nuda, você que chama o Arboleda de Arbolenda, você tem todo direito, mas não se nuda, o Arboleda prejudicou o time na final, porque como ele não apareceu pra treinar, ele ficou, ele não jogou como titular, ele não jogou o primeiro tempo da final, ele poderia ter ajudado muito mais naquelas bolas aéreas no primeiro tempo, o jogador mais experiente poderia ter ajudado muito mais se ele fosse mais responsável e não tivesse faltado no treino. E eu não consigo entender o que o seu Reinaldo tá dançando e o que o seu Arboleda tão dançando, depois de levar um tapa na cara humilhante de 4x0 numa final de campeonato. Eu acho que é legal ter dancinha, não tenho nada contra dancinha, mas desde que o time seja campeão, desde que o time seja todo ano disputando final, desde que o time não seja humilhado em final de campeonato, aí, dependendo do momento, quando tá 5x0, você pode fazer uma dancinha aí. Eu acho ridículo, mas você pode fazer só dancinha. Quando você é humilhado numa final de campeonato, tá ganhando no sufoco de um time praticamente amador do Peru, chamado Ayacucho, você vai fazer dancinha, pra mim, desculpa, é um desrespeito com o torcedor. Sobre a coletiva do Sene, toda em castelhano, o Luciano tá muito engraçado nessa coletiva, eu postei no vídeo da manhã a coletiva toda, o react, depois vai entrar na janelinha, se você quiser ver, tá lá, o Luciano é muito engraçado, porque as perguntas eram todas feitas pro Rogério Sene, e o Luciano falava, eu tô só assistindo, só você fala, depois ele dá risada, o Rogério Sene falando em castelhano, o Luciano segurando o riso, tá muito engraçado, e aí, se você quiser, eu vou deixar na janelinha quando acabar o vídeo, tá bom? Ó, tem muita gente que fala aí, rivais principalmente, né? Ah, a torcida modinha, ah, a torcida do São Paulo é modinha, a torcida do São Paulo só vai na boa, é. Vou dar uma informação pra você que pensa assim, as torcidas do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras foram as que mais marcaram presença nos estádios em 2022. A do São Paulo tem simplesmente só a maior média de público do Brasil, 31.542 torcedores. Tem três dos dez maiores públicos do ano, é jogo do São Paulo, tá? E tem a maior renda, cinco milhões e meio de reais naquele jogo contra o Palmeiras. Lembrando que a torcida do São Paulo colocou 144 mil pessoas em três jogos no Morumbi, contra São Bernardo, Corinthians e Palmeiras. É por isso que eu falo, o maior patrimônio do São Paulo é a torcida, mesmo maltratada, mesmo tomando tapa na cara e ficando indignado, mesmo sofrendo tantas humilhações, mesmo sendo obrigada a ver jogador fazendo dancinha, mesmo perdendo final de campeonato de um jeito humilhante, tá lá apoiando. Então não é assim, que eu até comentei num vídeo aí, num vídeo passado, que o Rogério Senne deu uma entrevista e falou, é, porque a torcida abraçou o time. Não, Rogério, a torcida abraçou o time desde 2013, desde quando tava nesse perrengue monstro pra não ser rebaixado em 2013, a torcida do São Paulo vem literalmente carregando o time nas costas. Então, fala que é modinha, no mínimo, no mínimo é ignorância, tá? Bom, amanhã estaremos no Campeonato Brasileiro. Amanhã dois vídeos, meio-dia e oito da noite pra gente falar, fazer o pré-jogo, ver as informações. Teremos Vitor Bueno, Pablo e Orejuela contra a gente no domingo. E os jogadores que ficaram no Brasil, os titulares, porque não foi contra, começaram jogando contra o Ayacucho, nenhum jogador que jogou, começou jogando a humilhação de domingo. Eles ficaram treinando em São Paulo pelo auxiliar do Rogério, o Charles Hembert. Treinaram ontem e treinaram hoje. Hoje o treino foi com os titulares, que devem ser, ó, Andrei, Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia e Igor Gomes, aí, Nicão, Alisson, Éder e Caleri. Deve ser esse o time titular pra começar o jogo contra o Atlético Paranaense. Sara e Nestor seguem em tratamento médico sem previsão de volta, torção no tornozelo. Amanhã tem o último treino, então amanhã a gente volta com todas as informações, tá bom? O São Paulo estaria interessado no zagueiro Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, 26 anos, perdeu espaço no time com a chegada do Godinho e a volta do Júnior Alonso. Não tem uma proposta oficial e também não tem nada envolvendo o Tietê. Lembrando, a janela de transferências fecha no dia 12. Ele pode assinar contrato, já, o Léo Rabelo, porque o contrato dele vence no final do ano. O Atlético tá querendo se livrar dele porque ele ganha muito, o Atlético tá prevendo uma economia de 4 milhões de reais. O jogador demonstrou interesse em continuar no Atlético, mas recebeu com bons olhos essa suposta proposta do São Paulo. Lembrando que o São Paulo tem o Léo Pelé improvisado na zaga, o Diego Costa, Miranda e Arboleda, e o Valse que tá se recuperando. Sobre o Tietê, não há uma negociação direta, porque o São Paulo tá tentando prorrogar o empréstimo do Tietê, o Atlético tá tentando prorrogar o empréstimo do Tietê, o São Paulo só quer a opção de compra ou pelo menos de 40% dos direitos do Tietê. Não tem uma negociação envolvendo esses dois jogadores ainda. E o São Paulo tá reclamando que o Atlético não pagou os valores de empréstimo. Então eu tô de olho nessas informações aí, porque São Paulo tá mesmo atrás de um zagueiro, então estão surgindo vários nomes, várias especulações, mas eu vou contando pra vocês aqui. E eu continuo achando que deve envolver o Tietê como moeda de troca, porque o técnico do Atlético tá até usando o Tietê em alguns jogos mais do que ele costumava usar, mesmo que o Tietê tenha feito um gol só na trajetória dele no Atlético, mas o treinador do Atlético tá usando o Tietê em algumas ocasiões. Como tem vários campeonatos, o Atlético vai disputar vários campeonatos, eu acho que o São Paulo podia forçar uma barra, já que não tá nem recebendo dos empréstimos, pra envolver o Tietê numa negociação com o zagueiro, eu acho que poderia ser importante. Já vou mostrar a roupa pra você, só vou dar um recado da Up Sports Bet, que nos ajuda sempre, nosso parceiro também. Tá o QR Code aqui, o famosíssimo QR Code, que você já coloca no celular aí, já escaneia, já faz suas apostas, e você também pode, tá no link do primeiro comentário fixado, você clica aí pra ativar o bônus, tá bom? Então tem sempre presentes pra você aqui, dos parceiros que fazem questão de nos prestigiar e também participar, dando prêmios, promoções, fazendo você ganhar uma grana, fazendo você estar sempre participando e ganhando os prêmios aqui, tá bom? Então, ó, escaneia aqui, ups, esportes.bet, você já participa, já tá concorrendo, depois você confere no primeiro comentário fixado, tá bom? Bom, ó, agora eu vou mostrar pra você, num esquema meio aquele jeito tosco, o que vem dentro da mochila, hoje foi lá no São Paulo Mania, essa belíssima mochila, pra mim, é um dos itens mais legais dessa nova coleção do São Paulo, é essa mochila, mochila belíssima, ó, eu vou mostrar pra você aqui, tem alguns itens nela que eu peguei lá, vou aproveitar que minha mulher tá fazendo pós-graduação online, ela não vai ver o quanto que eu gastei depois do São Paulo, então, sabe que eu não sou um pau mandado, não mando absolutamente nada em casa, mas vou mostrar pra vocês, ó, eu vou tirando aqui, eu vou mostrando, primeiro, tem um gorrinho de lã, um gorrinho que é bem bacana, da New Era, se eu consigo mostrar pra você direito, bom, vamos tirar aqui, eu vou mostrando, ó, pra mim, carequinha, né, que eu tô, cabelinho, eu vou mostrando assim, ó, vai ficar daquele jeito improvisado, né, gente, gorrinho bem bacana, que daqui a pouco vai tá cheio de pelo da minha cachorra que tá latindo, com certeza vai tá aqui, quente, super gostoso, gorrinho bacana, peguei, vamos ver o que mais tem, tem essa sacolinha aqui, ó, que é bonita também, vinho, tudo na cor vinho, tá, gente, o destaque é na cor vinho, aquele, pra você levar pra academia, correr, fazer, ir pra praia, você pode usar, bonito também, achei muito bonita a cor, e aí agora vem as duas peças, que é a calça e a camisa, primeiro acho que eu vou mostrar a calça pra você que vem primeiro aqui, ó, essa calça, é a calça, a calça é um modelo também, tudo vinho, a calça é um modelo mais justo, ó, tem aqui o símbolo, aí aqui, ó, o símbolo adidas, uns detalhes aqui, tá vendo? A calça é um modelo mais justo do que essas calças de agasalho, né, não é uma calça de moletom, uma calça de agasalho, é mais justa, e ela aqui, ó, na parte de baixo, ela fica bem justa, aqui tem o zíper, ela fica bem, você pode abrir, ela fica bem justa nessa parte de baixo aqui, então, eu que tô meio fora de forma, pançudo, com estômago alto, eu peguei GG, e também peguei GG a blusa, vou mostrar pra vocês que é super bonita também, que o modelo é parecido com a blusa do ano passado, só que a cor, mais uma vez, ó, um vinho, que eu também achei muito bonita essa cor, ela veste bem, fica bem confortável, ó, com os detalhes, parecida com o uniforme de treino, né, essa linha nova agora tá desse jeito aqui, então, já tô torcendo pra fazer frio, pra poder usar as roupas novas, todos esses produtos você encontra na São Paulo Mania do Alfa Shop, eu vou deixar o link do Instagram deles pra você clicar e ver os produtos, e também do WhatsApp pra você entrar em contato e falar, pô, vê lá no Barolo, no canal do Barolo, caramba, quero ver esse atendimento aí, se é bom mesmo como o Barolo fala e tal, tá bom? Ó, amanhã a gente volta, mas a mochila eu achei mais bonito, viu, gente, a mochila eu achei mais legal, grande, e aí com espaçosa, com vários compartimentos aqui, achei legal pra caramba, então, se você se interessou, tá lá na São Paulo Mania, você aciona as meninas no WhatsApp, lembrando, pra todo o Brasil eles entregam e também pro exterior, então você que mora fora do Brasil, pode ter, fique tranquilo que você recebe os produtos aí com toda garantia, com toda certeza, tá? Amanhã eu volto, meio dia, meio dia, uma hora, aí a gente vê na hora do almoço, a gente almoça junto, te convido pra almoçar, você paga, e à noite, oito da noite, a gente faz o pré-jogo, tá bom? Ó, momento Maguila, sempre deixando a cidade, o Edinaldo, por exemplo, ele não falou o sobrenome, ele é de Teresina, no Piauí, sempre deixa assim, Barolo, momento Maguila, é, Rogério Barolo de Jundiaí, é, falando de tal, sabe, fala a cidade, ó, pra quem que você quer que eu mande um abraço, José Aparecido de Parelheiros em São Paulo, Sérgio Alcântara de Dublin, na Irlanda, tem bastante gente da Irlanda que assiste o canal, e pro Samuel Pereira do Jardim Peri, em São Paulo, o vídeo ficou grande? Não, tá aqui não, né? Ó, confira as roupas, tô torcendo pra esfriar agora, bom, se bem que tá um ventinho, já dá, vou sair com as roupas quentes, em calor, pra passar calor, minha mulher manda de vergonha, fiquem com Deus, a gente encontra amanhã, meio dia, aqui minha vai São Paulo, aqui é, vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau.